Pega a cena rapaziada, 1200km rodado aí com sucesso né galera, cê tá doido, salve Pega a cena rapaziada, começando mais um videozão no canal mano, certo? Se você não é esquecido já se inscreve, deixa aquele likeão pesado e tamo aí galera ó, tamo aqui no Zizmo em Araranguá, no nono Fast Truck do GBN aí mano, cê é louco rapaziada, eu tô sem palavras mano, pessoal tá tudo aí já, Saveirão tá aqui daquele modelo, certo? Mano, que sonho tá aqui galera, que sonho tá aqui, cês não tá ligado mano, isso aqui pra mim foi, mano desde os meus 13 anos de idade tá ligado? Tenho um sonho de tá aqui, Saveirão aí ó, todo sujo da estrada, olha aí pra você ver a sujeira, mas tá valendo mano Quem dá o talento é ele hein véi! Ha, tamo pisando em território Santa Catarina, fio, vambora, olha que louco tio, nossa tô felizão demais galera, cê não tem ideia como que eu tô feliz mano, cê tá aqui, cê é louco, nunca imaginei mano, é longe galera, é muito longe mano, e tamo aqui ó, online, fazer um vlogzão daquele jeito, olha aí no meio da rua mesmo, que top, imagina todos os caminhões passando aqui ó, cê é louco no dia da festa mano, nossa, que coisa linda galera. Olha isso mano, olha os detalhes dessas Scania mano, cê é louco, o bagulho é zero, tudo polidinho, enceradinho, olha aí mano, cê é louco, olha aí a Scania do Pedro Jaime, bagulho de ponta também véi, cê tá louco véi! Nossa, que coisa linda galera, rapaz do céu, olha aí também a azul mano, com o novo adesivo aí do GVN, cê é louco mano, zero zero oito, mas se eu não me engano esse aqui é do gancho humano, não é não? É dele mesmo, ó a cena, ó a cena, ó a cena, pega a cena! Cê tá doido galera, ha 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 ha, chama! Pô rapaz do céu, olha, pega a cena meus parceiros, pega a cena desse vlog tio, olha aí, mano dá uma ligada nesse carguinha aqui véi, 24, 22, na caçambinha véi, ó, aí puxa com força hein, olha a altura disso! Olha aí galera, olha a altura disso aqui meu parceiro do céu, nossa senhora mano, cê é louco! Ó, chama! Olha aí galera, vamos filmar essas aqui de trás aqui ó, ó só a Scania véi, só aqui tem mais de, vai saber quantos milhão! Nossa senhora, olha mano, essa Scania aqui eu vou falar a verdade pra vocês mano, era sonho ver essa Scania aí mano, pessoalmente, cê é louco véi, MR Trans é o procedimento né galera? Olha isso mano, olha a qualidade do adesivo galera, tudo em alto relevo mano, coisa mais linda véi, cê é louco mano! Nossa, mano, eterno marcha lenta véi, nunca será esquecido mano, cara super gente boa, mas Deus sabe de todas as coisas né galera? Olha aí galera, mais uma Scania, olha aí, mano, carro de quina véi, socado, louco demais véi, olha, mais um aqui atrás, que coisa linda mano, de boa? Vou dar uma filmada aqui, olha aí, coisa linda hein galera, pega a cena do Teigão véi, chama! E aí irmão, beleza? Pode filmar o carro aí? Dá licença, olha aí galera, pega a cena tio! Mano, um vlogzão totalmente diferente galera, nunca vi ninguém fazendo um vlog desse, vamos, tá lançando um negócio diferenciado aí esse ano, certo? Vamos terminar de filmar essas Scania aqui, a parte de trás, senão já vai lá pra parte do fundo hein galera? Chama! Mano, olha o tanto que erga isso aqui galera, rapaz, eu usei, eu erguei mais de dois palmos véi do chão, pra ficar com a frente mais fincadona no chão né véi, olha isso! Que Scania linda mano, imagina esse trem engatado véi, né ali é esse? Aí galera, pega a cena! Só o carro doido, olha ele aí ó, dá um salve! E aí, tá gostando tio? Sensação inexplicável né véi? Nossa, bagulho diferenciado demais, é o clima, o cheiro, o vento... Parece que a gente já tá acostumado com isso né, nunca veio, mas parece que a gente tá em casa né tio? Da hora demais, mano vou terminar de filmar o fundo ali, mas já volto, só! Galera, já já a gente vai filmar aqui dentro né mano? Vamos trocar uma ideia com o Ziz, que eu quero ver ele falando nas câmeras tio, quero gravar um vídeo com o homem, hoje eu vim com o tempo, hoje a gente vai trocar aquela ideia da hora mano! Olha aí, os caras já tá naquele jeitão aqui atrás, dá uma ligada nessa Scania aqui galera! Que coisa linda mano! Tudo isso é preparativos pro evento galera! Aqui é só o pessoal preparando os adesivos, certo? As coiseraíadas, lavando os caminhão, e vamos começar aqui com esse Ford Cargo aqui, já já a gente vai ali naquele Z620 naquele FH mano! Vocês tem que ver o FH que tá ali, que coisa linda mano! Olha isso galera! Se caso rolar um direito atoral, vou colocar uma musiquinha de fundo hein, porque tá rolando uma música aqui dos guri! Os guri tá encarnados já, logo cedo! Olha aí galera, pega esse cargo tio! Cê é louco mano! Se rolar o direito atoral, vou ter que colocar a música, mas vamos que vamos! Se não der, vai ser melhor ainda, vambora! Olha o naipe dos guri tio, socado! Dá uma ligada naquela Savero Cross mano, se liga! Olha aí galera! Esse Ford Cargo aqui era sonho de ver pessoalmente também hein, mano! Cê é louco! Sítio Oliveira! Esse aqui é das antigasas mano, quem tá ligado, tá ligado! Olha isso mano! Ah, nem vou contar as molinhas que você já tá ligado que aqui é padrão FIFA né tio! Olha isso mano! Olha lá, mais os caras chegando ali ó! Olha lá, pega a cena rapaziada! Os caras chegando ali na toda! Eu tô de cara velho, eu tô de cara! Eu fico sem palavras ao mesmo tempo falando demais! Olha isso mano! Vamos ali filmar o carro dos guri ali ó! Pega a cena galera! Ficou? Suave? Mas aí ó! Vambora, é osgurizada aí ó! Quem quer saber aí? Minha! Ficou top esse adesivo hein tio! Dominou velho! Preciso adesivo meu agrão! Chama! Olha aí galera, se liga nesse 13 parça! Rapaz do céu, que coisa linda mano! Já já vocês vão ver esse 1620 aqui em detalhes hein mano! Se liga! Ó! Pega o ronco do negócio! E aí irmão, jóia? De boa! Olha aí galera! Que coisa linda mano! Olha isso mano! Esse tego aqui é... Mano! Que trem diferenciado velho! Olha esse adesivo como ficou lindo mano! Cê é louco! Ó! Sente a sintonia! Sente a sintonia rapaziada! Chama! Olha aí galera! Pessoal trocando aquela ideinha ali! Já já a gente vai mostrar ali um pouco ali do caveirado pra vocês verem como é que tá ali o esquema! Mano, mas dá uma ligada nesse 1620 mano! 1620 prata com adesivo laranjado no vidro do Zizu mano! Cê é louco! Rapaz! Aqui zerou o game hein velho! Dá uma ligada nesse diretão tio! Cromado! Tipo boiadeiro meu parceiro! Tipo não! O verdadeiro boiadeiro! Olha isso mano! Que coisa linda tio! Cê é louco velho! Se liga nessa scanner galera! Aquela frasezinha que não pode faltar né! Dá uma ligada nessa amarração fi! Cê é louco! Olha isso mano! Essa aqui é das antigas também mano! Quem tá ligado tá ligado fi! Essa aqui é das antigas! Olha isso! Perfect fibra se eu não me engano né! Perfect personal truck! Olha isso! Esse aqui... Rapaz! Nunca pensei que eu ia ver esse caminhãozinho pessoalmente velho! Esse aqui é doido hein mano! Olha que da hora! Tão serinha bem pequenininha! Olha isso! Bem pequenininho mano! É louco hein! Se liga! Na cena! Agora vamos ali pra nós mostrar aquele FH ali galera! Aquele FH ali... Mano! Cês não tá entendendo não! Agora eu vou falar a verdade pra vocês mano! Pega a cena desse FH tio! Olha essa carga mano! Olha essa amarração! Mano! Tem que gostar demais! Pra fazer uma amarração dessa aqui dá trabalho e dá muito trabalho mano! Cês não tem ideia tio! Olha isso! Pega a altura disso aqui galera! Nu! Rodinha tudo no polimento aí tudo certinho mano! Olha isso mano! Faixamento! Mano! Perfeito galera! Olha aí! Se liga mano! Tem a escaneira da B&D aqui também ó! Olha isso mano! Que coisa linda galera! Olha aí! Olha esse FH aqui diferenciado dessas faixas mano! Aqui eu vou falar pra dar pra vocês viu! Aqui cês tomam! Aqui o trem é diferenciado filho! Se liga na cena! Os caras dando um trato aí! Pode mostrar o trato pai? Pode mostrar o trato? Pode? Pode dar isso! Olha aí! Vai ficar zero hein tio! Vai ficar uma outra! Olha! Top demais galera! Olha isso mano! Aqui é o verdadeiro parque! Tchau! Tchau!